Música Boa tarde, boa tarde a todos, então aqui vamos ter uma conversa aqui com o Paulo Miranda que é um dos organizadores da Candelária O Desafio que se vai realizar no próximo dia 16 do mês de setembro e então aqui o nosso amigo Paulo Miranda vai-nos dizer parte dessa cultura que ficamos a saber Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, depende da parte onde as pessoas nos estão a ver vamos aqui falar um pouco sobre o Candelária O Desafio deste ano aqui no canal do Sr. António Travasse, já teve a capela também é um dos nossos patrocinadores já há uns anos para cá é a quinta edição deste ano que vamos fazer e é novamente no terceiro fim de semana de setembro este ano caiu no dia 16 até a semana a seguir da festa da igreja aqui da freguesia da Candelária novamente este ano vamos contar com contadores de cá de São Miguel um contador dos Estados Unidos da América e contadores de domingo de São Miguel os contadores vão ser o Abel Rapouse que está emigrado na Califórnia, João Jones e que passa agora aqui uma temporada este verão vai ser um dos contadores e o outro contador está aqui de São Miguel da freguesia da Candelária e vai ser o Sr. Henrique Fonseca estamos dos Estados Unidos da América o Sr. Eduardo Papeula e estamos da terceira o Sr. José Eliseu e da ilha de São Jorge estamos o Brino Oliveira os tocadores vai ser o Sr. Engenheiro Renato Cordeiro que reside nas feteiras, na Viola da Terra e o Pedro Costa das feteiras no Violão estamos também na Viola da Terceira o Emanuel Coelho que vem também de propósito de quadro para nós e no violão também ali da freguesia dos ginetes estamos o Emanuel Reis pronto, a gestão de termos bilhetes à banda novamente os bilhetes são esses assim que me mostro aqui quem quiser adquirir os bilhetes pode adquirir através de mim através do João Miranda que é outro dos organizadores estamos à venda também na sede da filha de Mónica aqui da banda da Candelária e vem entregar aqui o Sr. António Travassos também que vai ficar com alguns para venda quem quiser ali da zona mais próxima das capelas ou até na feira às quintas-feiras o António está sempre lá quem quiser adquirir bilhetes tem que ir esses vão ficar com ele que é para ele também vender e o espaço é o mesmo sítio do ano passado Sim, o espaço vai ser aqui ao lado da igreja uma tenda que vamos ter aqui montada aqui no lado direito da igreja vai ter uma barraquinha com petiscos também para a venda vai ter as bebidas normais, cerveja, sonhos vários petiscos regionais não vai faltar nada para ser uma noite agradável e assim parei-nos a abraçar o povo de São Miguel então obrigado, obrigado